Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesp em 2018, essa tabela faz parte da questão, não dá para colocar a figura aqui na descrição desse vídeo, mas está lá todos esses dados aí, podem estar confusos, mas a gente consegue resolver, falando em questão, ela está aqui na descrição desse vídeo e também no site do Matemadicas, dá uma olhada lá, confere, visita, tem bastante coisa legal e tem muita novidade por acontecer aí, não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão postada, ativando as notificações, eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Vou passar um traço aqui do lado para a gente resolver, olhando a tabela sem olhar o enunciado, dá uma olhada, a gente tem o tipos de algumas coisas, o A, B e C, o número de pedaços, a gente não sabe do que é, e o comprimento de um pedaço, aqui são 5 pedaços, 8 e 3, aqui 75 centímetros, aqui 1,2 metros, então, metro e centímetro, tem que fazer uma conversão de unidades, se a gente for usar essas duas unidades aqui, esses dois valores, de centímetro para metro, metro para centímetro, pronto, por enquanto a gente sabe isso, mas a gente não sabe o que, porque a gente ainda não leu o enunciado, vamos ler! Para a realização de um determinado serviço, um eletricista comprou um rolo de fio e cortou em vários pedaços de tipos A, B e C, a tabela mostra o número de pedaços de cada tipo e seu respectivo comprimento unitário, então, beleza, está aqui. Considerando-se o número total de pedaços cortados, então, a gente está de olho nesse número de pedaços aqui, no total, a gente soma todos esses aqui, somando todos esses vai dar 5 mais 8 mais 3, vai dar 16, está escutando o barulhinho da chuva? Estudar com chuva é bem legal. Considerando, voltando, considerando-se o número total de pedaços cortados, está aqui, na média, mais ou menos, o comprimento de um pedaço era 85, então, colocar aqui, média, pedaço, 85 centímetros, certo? Então, a gente tem centímetro, centímetro, esse 1,2 metros aqui, vamos passar para centímetro? Vai ficar 120 centímetros. Se você tem dúvida nessas conversões de unidades, centímetro, metro, decâmetro, hectômetro, dá uma olhada nessa aula bem engraçada aqui, que eu deixei aqui, pode ser que você tire só as dúvidas, ok? Então, vamos continuar lendo. O comprimento de um pedaço do tipo A era, então, ele quer saber, esse cara aqui, está até com um ponto de interrogação na sua questão, vamos chamar de X. Como ele disse que a média do pedaço é 85, a gente tem que fazer a média, isso daqui é uma média ponderada, apesar de não estar escrito no enunciado, não está nada de média ponderada ou simples, a gente sabe que é ponderada porque tem os pesos aqui e a gente está olhando os pedaços. Então, a gente comprou, o eletricista cortou 5 pedaços com o comprimento X, mais 8 pedaços com o comprimento 75, mais 3 pedaços com o comprimento de 120. Cuidado, você tem que fazer essa conversão aqui, senão não vai dar certo. Dividido pelo total de pedaços que a gente já calculou, que é 16, eu vou só colocar os valores aqui, 5 mais 8, mais 3. Tudo isso, essa média aqui, vai ter que dar 85. E aqui está tudo em função desse X, fazendo isso daqui, já vai sair o resultado da nossa questão e a gente vai ver no gabarito. Então, vamos fazer aqui. Se você tem dúvidas em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Então, vamos fazer. 5X mais 8 vezes 75 vai dar 600, mais 3 vezes 120, 360, dividido por 5 mais 8 mais 3, 16, que a gente tinha feito aqui, dividido por, ou igual a 85, fazendo aqui essa soma, 5X mais 600 mais 360, 960, dividido por 16, igual a 85. Aqui não tem mais jeito, a gente tem que fazer a multiplicação em cruz. Vai ficar 5X mais 960 vezes 1, que é ele mesmo, e 16 vezes 85. 5X mais 960, igual a 16 vezes 85, 1360. Esse 960 está positivo desse lado, vai passar para lá negativo. 5X igual a 1360 menos 960. 5X igual a 1360 menos 960 vai dar 400. Não se distraia com o barulhinho da chuva. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 400 dividido por 5. X igual a 400 dividido por 5 vai dar 80. 80 o quê? Centímetros. E 80 centímetros está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão e a gente viu que, separando os dados, fazendo a média, ou a simples ou a ponderada, é só jogar em uma fórmula intuitiva, sem precisar decorar nada, que sai os valores. Depois que a gente jogou nisso daqui, é só a gente fazer as operações aí, que sempre são as mesmas coisas, ok? Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e bora aprender matemática nas próximas questões. Muito obrigado e tchau!